A venda no meu regimental, prazer de seu silêncio procurador, declaro encerrado a presença de sessão, sou uma proteção de Deus. Estilheata e passo ao julgamento de processo, solicito ao conselheiro Antônio Mariano me substituir para que eu julgue os meus processos. Excelência, como já temos feito, né, vossa excelência poderia relatar da presidência? Eu agradeço, ouço o novo procurador. Nada oposto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nada oposto. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Muito bem, então, excelência, eu agradeço e prossigo. Eu retiro de pauta os processos 22.540, 22.997 e 22.641 desta pauta. E quero lhes dizer que esses processos julgados, até os processos de aposentadorias, tratam-se de processos... Excelência, só uma questão de ordem, quais foram os processos retirados de pauta? Qual é o número, o número na sequência? 22.540, na pauta, deixa eu buscar para a pauta aqui. Número 6, 8 e 10. Obrigado, excelência. Então, como eu estava dizendo, todos esses processos, até o julgamento de pensões aposentadorias, são processos para apuração de responsabilidade e imputação de multa aos gestores, que já a decisão continua nessa Câmara quanto aos resultados. E que, para não alongar, eu passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. O excelência está julgando o primeiro processo ou está julgando em bloco os processos? Em bloco, até aposentadorias. Inclusive as aposentadorias? Não, até o início das aposentadorias. Então, seriam dos processos 1 ao 12 da pauta? Isso, obrigado. 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 Tratam de processo de apuração de responsabilidade, em decorrência do descumprimento pelos gestores elencados das Resoluções 87, barra 2013, que trata das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, da contratação de servidores sem concurso público, o descumprimento da Resolução 102, que trata do acompanhamento das despesas de pessoal. E em todos os processos, a área técnica verificou o descumprimento das normas atinentes à matéria pelos gestores e sugeriu a aplicação de multa com o que concorda este Ministério Público. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado, senhor procurador. E prossigo. Assim sendo, eu voto, após ouvir do nobre procurador, o seguinte. Nos processos 17, 4, 9, 6 e 18, 291, pela aplicação de multa aos senhores Francisco Sebastião Mendes, prefeito à época do município de Manoel Urbano, Nilson Roberto Areal de Almeida Vanderlei, Zari Lopes e José Raimundo de Souza da Silva, prefeitos do município de Sena Maduro e Iraque, à época, no valor de R$ 357,00 para cada pela contratação irregular e pela omissão de não desfazer a contratação irregular de acordo com a adesão, por maioria do acordo de 302, 2015 e segunda Câmara. Nos processos 23, 431, 23, 451, 22, 537, 22, 983, 22, 966, 23 e 1 e 23, 574, aos senhores Wagner José Salles, prefeito à época do município Cruzeiro do Sul, Acre, Manoel Pereira da Silva, gerente-geral de Pessoal, à época da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, Acre, Aldemir Lopes da Silva, prefeito à época do município de Marial Chatal, Maturgo, Acre também, Cleidson de Jesus Rocha, prefeito à época do município de Manciunima, Acre, prefeito Francisco Ernilson de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves, Acre, Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara do município de Marial Chatal, Maturgo, Acre, no valor de 3.570 para cada, pelo não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentares e patrimoniais, em desacordo à resolução 807-2013 e 102-2016. Nos processos 17, 496 e 18, 291, pela não aplicação de multa ao senhor Leão Manuel da Silva, meia da prefeita da época do município de Manoel Urbano, pelo prazo exíguo que passou da Prefeitura. Nos processos 23, 431, 22, 537, 22, 983, 22, 966, 23, 574, pela notificação dos responsáveis sobre a obrigação de comprovar o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa. E nos processos 23, 431, 22, 537, 22, 983, 22, 966, 23, 574, pela autorização da cobrança da dívida. É assim, Excelência. É o meu voto e ponho votação pelo lado do Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto. Apenas nos dois primeiros a multa seria de R$ 357,00, não é isso? Exatamente. Acompanho o voto. Está correto. Em todos os processos que se referem à contratação de pessoal sem concurso público. Os descumprimentos da resolução seria... Individual. Seria outra, 3.570, mais dá. Porque o primeiro é a contratação de uma servidora. Isso. E o último é a contratação de uma servidora. Então, neles, R$ 357,00. Nos demais, R$ 3.570,00. Isso. Acompanho no íntegro o voto de V. Exª. Sr. Antônio Cristóvão. Sr. Presidente, eu acompanho a V. Exª nos votos e me julgo impedido dos processos da pauta número 2, o 3 e o 4, ou seja, o processo 23.431, 23.451 e 22.537, dado o grau parentesco desses dois processos do gestor, desses três processos. Acompanho o voto, Exª. Assim, decidiu-se a unanimidade, eu tenho o voto do conselheiro relator, julgando-se impedido em cinco processos, nobre três processos, nobre três processos, nobre do conselheiro, a dois, a dois, a dois. Só nesses que eu voto. Perfeito. Nos três processos. Perfeito. Assicendo, Exª, eu prossigo. Agora, trata-se de processos de aposentadoria, da mesma forma já de conhecimento pleno desta Corte e desta Câmara, e que, pelo seu conteúdo, eu passo a palavra ao nobre procurador para seus pareceres. Obrigado, Excelência. São os processos de número 13 a 26 da pauta, todos referentes à aposentadoria. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pelo registro da matéria nesse âmbito, com algumas considerações relativas a alguns processos. O número 15 da pauta, o 18.321, observa-se que o senhor Antônio Paulo de Souza foi aposentador, aliás, ingressou no serviço público como auxiliar de usina em 1973. E esse cargo foi extinto. E ele teve uma ascensão funcional para motorista em 2001. Há 16 anos, portanto, sem fundamento e sem processo que comprovasse a legalidade dessa ascensão. Mas, no caso, aplica-se à segurança jurídica em decorrência do transcurso do lapso temporal. No processo número 18 da pauta, a aposentadoria da servidora Elza de Holanda Pantoja foi contratada como agente de portaria em 1983 e enquadrada como operadora de som em 2003, ou seja, 14 anos atrás. Posteriormente, em 2010, o cargo foi transformado em técnico de políticas públicas, cargo na qual foi aposentada. Também, nesse caso, aplica-se o princípio da segurança jurídica em razão do transcurso de 14 anos. No processo número 20, há uma incorreção com relação à média, mas não causou nenhum prejuízo, porque o valor dos proventos continua abaixo da remuneração do cargo efetivo da servidora Teodora de Souza Uchô. Então, apesar da incorreção do cálculo, ele não teve repercussão prática nenhuma de efeito financeiro nem legal com relação ao registro da aposentadoria. São esses os pareceres, senhor presidente. Senhoras e senhores concedentes. Obrigado, donovo procurador. E, assim cedo, prossigo. Em todos os processos, eu voto pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias vistas no parecer ministerial, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos de aposentadoria, de RAC, Previdência, para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores ou servidoras para conhecimento da decisão desta cor de contas e para que adote as providências que entender cabíveis em todos os processos e pela comunicação em todos os processos ao sindicato da categoria dos servidores ou servidoras para conhecimento de providências que entender necessário junto à Previdência, exceto os processos de aposentadoria e transferência para reserva remunerada. Em todos os processos, sem mais consideração, depois de cumpridas as formalidades de estilo, pelo arquivamento, é o meu voto. Excelência Zia, se cedo eu ponho votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, está fora pelo cumprimento da... E assim cedo, decidiu o senhor a unanimidade no extremo do voto do conselheiro relator. Acompanho o voto do conselheiro antônio malheiro relator. Acompanho o voto do conselheiro relator. Seguindo, agora o processo 24. 23, 430, processo 27 da pauta. A palavra o conselheiro Antônio Malheira, relator. Obrigado, excelência. Excelência do... Eu pediria para julgar também em bloco o processo do número 27 até o 31, que se trata de apurações de responsabilidade, que retiraria de pauta o seguinte, que é o 32 da pauta, 21, 8, 61, porque em função de ter sido aprofundada a instrução, ele deve ser levado a pleno. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo apura... trata de apuração de responsabilidade do senhor Raimundo Celso Souza Camelo, prefeito do município de Bujari, à época, em face de descumprimento da resolução 87, que dispõe sobre o envio das informações contábeis financeiras e orçamentárias, e aqui é relativo ao quinto trimestre de 2016. foi constatado o descumprimento em face do envio por meio... por meio... informatizado das informações contábeis financeiras, orçamentais e patrimonial do quinto trimestre, foi citado, não aproveitou a oportunidade. No segundo processo... No segundo processo, é a responsabilidade da senhora Meire Maria Sérgio Menezes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jordão, em face das informações relativas ao sexto trimestre de 2016. foi aberto o processo pelo envio intempestivo, a gestora foi regularmente citada, não aproveitou a oportunidade. O terceiro processo é do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal de Talacá, relativo às informações do sexto trimestre de 2016. E pelo envio também intempestivo dessas informações, este processo inicialmente esteve com a conselheira do CINEA, Benício de Araújo, que remeteu para nós, em função de ter sido a relatora do exercício anterior. Foi retificado o nome também no processo. Foi citado o gestor e também permaneceu inerte. O quarto processo é referente às informações contábeis, financeiras, orçamentais e patrimoniais do Serviço Social de Saúde do Acre para a Saúde, de responsabilidade dos superintendentes, senhor G.M. Salim de Abreu. Qual o período, Celêncio? Este aqui é referente ao sexto trimestre. Obrigado. Ele encaminhou de forma impressa, mas não encaminhou tempestivamente, mas não encaminhou no formato exigido pela regra da resolução deste tribunal. regularmente citado, apresentou defesa, alegando que tem enviado todos os esforços em conjunto com as áreas técnicas deste tribunal, no sentido de possibilitar o envio dos documentos de forma a cumprir a determinação da resolução 87, pugnando pela aceitação dos dados enviados na forma impressa. O último processo também é relativo ao Pró-Saúde, mas agora é do quinto bimestre de 2016, em face da ausência do envio das informações, o gestor foi citado e apresentou defesa, mas não enviou as informações por meio informatizado e alega não ter sido possível a finalização dos ajustes do sistema do Pró-Saúde, pugnando pela aceitação dos dados enviados na forma impressa. Em todos os relatórios, o doutor Parquê se pronuncia, são os relatórios, Excelência. As palavras, Sra. 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 Procurador, o doutor Jorginho, e do próximo manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Com a permissão de V. Exª e dos demais membros da Corte, eu gostaria de trazer uma questão preliminar para a reflexão, não sei se para a decisão ou debate, a respeito de dois processos deste bloco, referentes ao Pró-Saúde. O Pró-Saúde se autodenomina uma instituição particular e, em razão disso, ela contrata com o poder público para fornecer seus serviços. E esses contratos são analisados pelo tribunal por ocasião da análise das prestações de contas dos órgãos contratantes, secretaria de Estado, secretaria de Município. E há uma questão dúbia com relação à natureza jurídica dessa entidade, tanto aqui nesse tribunal, quanto na Justiça comum. Há decisões diversas e para lados diferentes. A questão que eu levanto é a seguinte, o tribunal, aceitando os relatórios, ou esses processos de apurar responsabilidade, ou a prestação de contas dessa entidade, ou ela encaminhando para o tribunal, ela está contradizendo o que ela está dizendo em outros processos dos contratos. Lá ela diz que não é serviço público, é empresa privada, constituída para prestar serviço, contrata, que está sob legislação particular e que a contratação é legal. E aqui ela diz que é órgão público, presta contas ao tribunal, encaminha os relatórios, ou não encaminha, é aberto os processos e é por responsabilidade. A questão que eu coloco é a seguinte, o tribunal, ao receber esses processos e ao julgar, como está colocando aqui, implicitamente ele está reconhecendo que é uma entidade pública. E essa decisão deverá repercutir nas outras análises dos contratos. E, se for assim, os contratos estão absolutamente legais, eles têm que ser, têm que ter tomado uma providência com relação a isso, porque, na verdade, como eu já me manifestei, e esse é o meu entendimento, inclusive, em processos dessa natureza, é uma mera intermediadora de mão de obra para burlar o concurso público, feito há muitos anos. Então, essa é a consideração que eu quero fazer e dizer que, em todos os processos, o pronunciamento ministerial, em razão do descumprimento da norma, mesmo após citado, o parecer ministerial é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário, com exceção desses dois processos do Pró-Saúde, que até dentro do Ministério Público têm entendimentos diferentes. O doutor Mário, ele sugere o simples arquivamento, uma vez que a documentação foi encaminhada, mesmo que de forma impressa. E os outros gestores, eu esclareço que nós estamos multando, porque tiveram os anos de 2013, 2014, 2015, para ajustes, então já não haveria mais justificativa nenhuma para dizer que eu ainda estou ajustando contabilidade. Na verdade, não vai ajustar nunca, porque ela assume que é órgão público, mas tem uma contabilidade particular, então ela não tem como conversar com o nosso sistema. Isso aí tem outras questões que estão por trás disso. E no meu processo, simplesmente, com relação ao não cumprimento, confesso que isso aqui foi um discurso de minha parte, eu propus a aplicação de multa, mas tem outro tramitando em que eu coloco preliminarmente, que é da relatoria do conselheiro Zé Augusto, que o tribunal aprecia primeiro essa questão. Por isso que eu estou trazendo aqui. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, senhoras e senhores conselheiros, para o seu voto. Pois não, excelência. Antes de passar o voto, eu gostaria até de entrar nessa questão e lembrar que todos nós estávamos presentes, já teve um enfrentamento dessa questão este ano com a julgamento de uma prestação de contas do Pró-Saúde. E o enfrentamento foi do seguinte modo, que se o Pró-Saúde é criado por lei, ele não é um órgão privado. É realmente uma aberração, porque um órgão privado, eu faço um estatuto e registro na junta comercial. Então, se eu crio uma entidade por lei, onde o secretário de Saúde bate o escanteio e joga a bola para dentro dessa entidade, e ele continua administrando, eu não consigo ver dinheiro nunca não ser público. Senhoras e senhores, me permite uma parte. Chega a ser hilária a situação, porque ele senta na cadeira da frente e diz, senhor diretor do Pró-Saúde, o senhor quer contratar comigo? Aí ele levanta da cadeira dele e senta na cadeira do Pró-Saúde, que ele é o gestor principal, e diz, quero sim, vamos assinar o contrato. Ele assina como contratado, como contratado. Desculpe, eu a parte. E aí, então, mas perfeito. E aí, então, nessa decisão que ocorreu esse ano, inclusive o Pró-Saúde foi condenado pela diferença de pagamentos a maior entre a folha de pagamento que ele estava executando e a folha de pagamento do servidor do Estado a devolver, se não me falha a memória, alguma coisa em torno de 3 milhões e meio, pela diferença da folha, foi dito que toda aquela despesa tem que ser embutida dentro da despesa de pessoal, inclusive está na DAFO, o processo foi para a DAFO, para que fosse recalculada a despesa de pessoal do Executivo Estadual, incorporando o Pró-Saúde como despesa de pessoal, o que não era feito antes, e que todas as suas atividades, licitações, etc., teriam que obedecer a 8666. Então, essa foi a decisão já ocorrida, me parece que na prestação de contas de 2000, porque havia essa dúvida, se prestava contas ou não prestava contas. Então, como foi dado pelo tribunal, o caráter de que ele é público, o dinheiro é público, quem gera um ente público, tanto que eles reconheceram que passaram a prestar contas e a encaminhar os dados. Excelência, eu agradeço, inclusive, o esclarecimento, não sabia de todos os detalhes. Só uma pergunta adicional. A Corte decidiu a respeito da obrigatoriedade da licitação, do cumprimento das novas, da prestação de contas, e com relação ao concurso público, decidiu? Com as mesmas regras. Também, obrigado. Também, 100%. A mesma coisa. Porque não cabe a indicação, o dinheiro é público, o gestor é público, não há um real que não seja público. Não há um real que não seja público. E, às vezes, no início, o Pró-Saúde utilizava como regra, que geralmente, quando se cria uma entidade dessa, está escrito lá assim, fica esta entidade autorizada a criar a sua regra para as suas licitações. Perfeito. quando o dinheiro é dele. Então, se houver uma outra fonte de receita, esta outra fonte de receita, que não seja pública, pode ter todas as regras licitatórias possíveis, mas, quando o dinheiro é unicamente público, não pode, porque ele já vem público e continua público até a sua termina, inclusive, com a prestação de contas da aplicação daquele dinheiro. E, como por coincidência, o superintendente é também o secretário de Saúde, ele continua amarrado nas duas, ou seja, ele fica amarrado na prestação de contas da secretaria e fica amarrado também na prestação de contas do Pró-Saúde. Então, isso foi a decisão que teve, então, com relação a esse... Obrigado, senhora. E, com relação agora a... Ainda adiantando, com relação a esta apresentação de informações relativas a pessoal no Pró-Saúde, houve reuniões desde o ano passado. E me lembro que a última reunião, inclusive, que eu até pude participar, porque estava aqui, foi em dezembro. E ficou acertado um calendário onde eles teriam que se ajustar. E nós temos três informações que são mandadas rotineiramente para o tribunal agora, com as resoluções, que são as contábeis. E, a partir do segundo bimestre de 2016, o tribunal deixou de ser tolerante, tanto quanto à intempestividade, quanto ao não envio. Então, com relação às informações contábeis, nós já não temos mais dúvida de que o tempo de ajuste já se passou e, portanto, ele é punido com multa, inclusive acompanhando a própria posição do Ministério Público, do Parquê. Com relação às informações referentes ao LICOM e às informações referentes a pessoal, este tribunal, esta Câmara, e às vezes nem é seguida na outra Câmara, tem mantido a posição de fazer o seguinte, descumpriu multa. No seu recurso, se mostrar que atendeu, como são dois sistemas mais novos e como foi feito com o da contabilidade, no recurso, nós temos atenuado a multa. Então, mantendo essa linha e essa forma que a gente tem vindo fazer... Excelência, só mais uma parte, por gentileza. Pois não, pois não. Com relação à Resolução 87, que é as informações financeiras, o Excelência se disse segundo semestre de 2016. Não, nas suas considerações, só para saber qual é o marco, porque o marco era o primeiro bimestre de 2016. Bimestre de 2016, mas o marco é o primeiro bimestre de 2016, o Excelência está correto. Só que houve algumas situações onde eu percebi que houve ali uma mexida até o segundo bimestre de 2016. Mas o marco foi o primeiro bimestre de 2016. Mas eu percebi que algumas situações foram estendidas até o segundo bimestre. Mas quando eu falo de terceiro, quarto, quinto, sexto, já não tem mais nenhuma discussão com relação a isso. Então, a partir do terceiro, já não há mais discussão. Não teve, mas houve uma discussão se no segundo, houve situações que não foram unânimes no segundo. Mas a partir daí, não houve mais nenhuma discussão com relação a isso. Eu tive a oportunidade de participar da segunda câmara, em substituição à doutora Ana, a última sessão que ocorreu. Perfeito. E lá, até dezembro, ainda houve decisão. Nesta aqui, não mais. Obrigado. Mas já desde o ano passado, que não mais. Pois não, excelência. Então, com relação ao não envio das informações do quinto bimestre da Prefeitura do Bujari, do senhor Raimundo Celso Souza Camelo, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00, em função do não envio dos dados do quinto bimestre, pela retificação da atuação do nome, que respondeu pela gestão e após pelo arquivamento. Então, isso no primeiro processo. No segundo processo, que é a Câmara Municipal de Jordão, de responsabilidade da senhora Meire Maria Sérgio Menezes, pela aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00, em face do envio intempestivo. Para que se faça a consignação do nome correto, que é Meire Maria Sérgio Menezes da Silva, e após pelo arquivamento. No terceiro processo, que é da Câmara Municipal de Itaroacá, de responsabilidade do senhor Carlos Tadeus Lopes da Silva, aplicar a multa no valor de R$ 3.570,00, em função do envio intempestivo referente aos dados relativos ao sexto bimestre daquela Câmara. No processo do ProSaúde, e aqui é envio de situações financeiras do sexto bimestre de 2016. Aplicação de multa ao senhor G1000, salindo de abril e junho, no valor de R$ 3.570,00, em função do não envio na forma informatizada, porque hoje mandar para nós os dados na forma escrita não atende à resolução e não passa pela correta fiscalização e aprimoramento que foi definido. Com relação ao último processo, que é o do quinto bimestre, também pela aplicação de multa ao senhor G1000, salindo de abril e junho, no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio informatizado dos dados contábeis e após pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhores. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Foi o relator e distriu sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que prossegue agora com o processo 14.175. Obrigado, excelência. Excelência, esses 12 processos de aposentadoria, eu pediria para julgar em bloco. Prossegue, excelência. O primeiro trata da aposentadoria, do servidor José Augusto da Cunha, das Secretarias de Estado de Educação, no cargo de professor de nível superior, 30 horas. O mesmo tem um tempo de serviço, 30 anos, 116 dias. A quarta inspetoria indica que o mesmo preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária, por idade, com proventos proporcionais, e fixa na letra E, 1718-39. O segundo processo é da aposentadoria da servidora Maria Adelma Salles Lima de Almeida, na Secretaria de Estado de Educação, professor de nível superior, 30 horas, com 27 anos, 311 dias. E a quarta inspetoria o classifica e o enquadra na classe 2, referência F, com R$ 3.205,74. O terceiro processo é da senhora Alga Erna Rett Frosa, professora PS2, 30 horas, com 25 anos e 27 dias, enquadrado na letra E, com R$ 1.231,51. O processo seguinte da senhora Rosângela Soares Ferraz, no cargo de agente administrativo, na Secretaria de Estado de Agropecuária, com 36 anos e 233 dias, na referência 8, R$ 2.070,62. O processo seguinte da senhora Maria de Fátima Mello de Almeida, professor de nível superior, com 31 anos e 364 dias, na classe 2, referência H, com R$ 4.287,52. O seguinte da senhora Maria Ribeiro da Silva, da Secretaria de Estado e Esporte, de Educação e Esporte, no apoio administrativo nível 3, duas horas, 37 anos e 172 dias, classe 1, referência J, com R$ 1.671,37. O seguinte da senhora Maria da Glória Ribeiro da Silva, no cargo de auxiliar administrativo e operacional, do Instituto do IDAF, 31 anos e 25 dias, grupo 1, base com 1, referência 7, R$ 1.442,56. O processo seguinte do senhor Lucas Augusto Rosa, da Secretaria de Educação e Esporte, com 35 anos e 268 dias de serviço, na classe 1, referência J, dota R$ 4.457,61. Agora, a reserva remunerada do soldado Auro José Rodrigues de Carvalho, concessão de reforma ex-oficio, foi incorporado na Polícia Militar em 31 de dezembro de 1993, totalizou 21 anos e 297 dias de serviço líquido. A quarta inspetoria aponta que o militar foi para a inatividade, mediante reforma ex-oficio, em razão de incapacidade definitiva para o serviço militar, para exercer as atividades fins e meios, em decorrência de insuficiência coronariana, crônica, juntamente com insuficiência renal crônica. A partir de 15 de maio de 2007, com provente integral, e apresenta o enquadramento e a fixação de proventos no soldo da graduação de terceiro sargento, que totaliza R$ 2.161,35. O processo seguinte é a transferência para a reserva remunerada do terceiro sargento Domingos Ferreira de Almeida, que ingressou no serviço público em 1º de dezembro de 1981, totalizou 31 anos e 215 dias, a quarta inspetoria aponta que o militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, e apresenta o seu enquadramento e fixação de proventos no soldo da graduação de segundo sargento, com R$ 4.045,64. Processo seguinte, transferência para a reserva remunerada do segundo sargento Francisco Lopes da Silva, que completou 30 anos, 2 meses e 2 dias, o militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada integral, e apresenta o enquadramento, a quarta inspetoria apresenta o seu enquadramento e fixação de proventos, como o primeiro sargento, que totaliza R$ 5.160,53. Processo seguinte, do subtenente Nostradamus Sampaio de Moura, que ingressou no serviço público em 2 de julho de 1984, totalizou 30 anos e 44 dias, a quarta inspetoria aponta que o militar preenche todos os requisitos para fazer jus à transferência para a reserva remunerada, e apresenta o enquadramento e fixação de proventos com o soldo da graduação de segundo-tenente, com R$ 7.697,82. Em todos os processos, temos a pronúncia do doutor Parquet, esses são os relatórios, senhores. Palavra socializando, procurador juizito, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pelo registro da matéria nesse âmbito, com algumas considerações. No primeiro processo, do servidor José Augusto Cunha, houve um erro no cálculo da proporção pelo Acre Previdência. Na verdade, há uma diferença de entendimento nesse cálculo, que a corte já julgou diversas vezes, mas não chega a superar a remuneração do cargo efetivo, então não tem implicações legais nem financeiras. No processo 17.857, da servidora Helga Erna, houve um enquadramento incorreto em 2011, março de 2011, na letra D, quando deveria ser na letra F. Então, em razão dessa encorração, o Ministério Público de Contas pede também a notificação da servidora para as providências que entenderam adotar. No processo número 19.538, da servidora Maria de Fátima Melo, houve também enquadramentos a destempo. Para a letra E, ocorreu em setembro de 2009, quando deveria ter ocorrido em março de 2008, e para a letra G, ocorreu em julho de 2012, quando deveria ter ocorrido em março de 2011. Então, nesse processo, também pela notificação da servidora para as providências que entenderam adotar. no processo 19.591, da servidora Maria Ribeiro da Silva, ela foi, ela ingressou como apoio administrativo número 2, mas sem a escolaridade exigida para o cargo. No entanto, o fato ocorreu há mais de 20 anos, e, nesse caso, aplicava a segurança jurídica para registro da aposentadoria. No processo 22.074, do servidor Lucas Augusto Rosa, houve também enquadramento a destempo. A letra F ocorreu em setembro de 2009, quando deveria ter ocorrido em março de 2008, e a letra H, em julho de 2012, quando deveria ter ocorrido em março de 2011. Também pela comunicação do servidor para as providências que entenderam adotar. Quanto ao servidor, o policial Auro José Rodrigues de Carvalho, que foi aposentado por invalidez em razão do acometimento de doença cardíaca e renal, que foi noticiado, o servidor já se encontra falecido, a aposentadoria concedida obedeceu às normas legais, então o Ministério Público opina pela legalidade de registro e o controle em processo autônomo das pensões que a Quarta IGCE noticia a sua existência. Esses são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores sossegueses. o relator para o seu voto. Senhoras e senhores sossegueses, nessa mesma linha, pela legalidade de registro, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento do entendimento do tribunal, que é o mesmo exposto pelo, do nosso entendimento, é o mesmo exposto pelo novo procurador, e com realça naqueles que há um entendimento que poderiam ter alguma vantagem, pela notificação do Acre Previdência, e depois pelo arquivamento, no caso do processo do militar mencionado pelo novo procurador, também há uma notificação ao Acre Previdência para que encaminhe o processo de pensão, se tiver ocorrido. É o voto, senhora. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Gustavo. O relator, presidente. O relator da instituição da unidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua agora com o processo 102.663. Obrigado, excelência. Trata, presidente, o processo da análise de relatório resumido de discussão orçamentar da Prefeitura Municipal de Chapuri, referente ao quinto bimestre de 2016. Foi encaminhado tempestivamente a esta corte. A receita arrecadada foi de R$ 20.494.000, a despesa liquidada R$ 19.385.000, resultado primário de R$ 450.000, e um resultado nominal de R$ 2.203.000, impossível. Continuamos com o erro na formatação do nosso quadro da formulazinha, porque eu não posso nunca ter um resultado nominal maior que um resultado primário. Receita corrente líquida de R$ 24.000.000, o demonstrativo de restos a pagar informa a inscrição de restos a pagar processados no montante de R$ 1.73.000, e baixas até o bimestre no valor de R$ 667.000, aplicou R$ 26,31 na educação, R$ 86,90 do Fundeb no magistério, e R$ 14,67 na saúde. O doutor Parque se pronuncia através do seu idoso procurador, doutor Sérgio Cunha, Mendonça, ao relatório, Sra. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, trata-se do relatório resumido de execução orçamentária do 5º bimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Chapuri. Em verdade, Excelências, esses processos, eles têm o objetivo de possibilitar que a Corte haja tempestivamente durante a gestão para corrigir eventuais desvios, propondo o alerta. Se não ocorre, os atos deverão repercutir na prestação de contas. A análise técnica apurou neste processo que o relatório não foi publicado, não foi encaminhado ao SICOMF nem ao SOSP, não houve aplicação do mínimo exigido de 15% nas ações de saúde e, em razão do encerramento do exercício, não foi citado o gestor, em razão da perda de objeto e do alerta respectivo. Mas, como disse, os atos apurados deverão, os fatos apurados deverão repercutir na análise da prestação de contas da entidade. Antes exposto, o Ministério Público de Contas propõe a notificação do atual prefeito para suprir as publicações omitidas. É o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Retorno, então, seu excelente relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Esse processo nem tem sido mais trazido aqui em função da papeleta, proposta, inclusive, pelo doutor Mário Sérgio. ocorre que nesse aqui já tinha um parecer do doutor Parquê, do Ministério Público, então, ou se remeteria de novo ao Parquê ou viria aqui, então, é mais fácil. Por isso, eu trouxe ele aqui, porque, geralmente, a gente anexa a prestação de contas já para análise. Então, nesse sentido, e verificou-se que é no quinto bem-mestre, uma pequena diferença com relação a uma tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com a saúde, que também hoje não adianta mais fazer a notificação, mas havia também a ausência de envio do orçamento público em saúde para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, mas também já não faz muito sentido. Então, nós opinamos como o gestor vai tomar conhecimento na prestação de contas, apenas pela notificação do Conselho Municipal de Saúde em face das despesas com ação de serviços de saúde, só pela ter acompanhamento, que também já está encerrado, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, pelo lado do Conselheiro Antônio... Com o relator, para completar a institucionalidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 123.768, conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Trata o presente processo de relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, referente ao primeiro bimestre de 2017, de responsabilidade do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito. A DARFA, através da segunda IGCE, apresentou o relatório técnico das folhas 3 a 12, apurando os seguintes resultados. O envio das informações foi tempestivo, dentro do prazo estabelecido, a execução orçamentária apresentou um resultado superavitário, demonstrativo da execução da despesa por função gerada por meio do SIPAC, mostra que o total das despesas liquidadas até o primeiro bimestre de 2017 foi de 15 milhões, 46 mil, 214 reais e 38 centavos. Por este demonstrativo, fica evidente que as maiores aplicações de recursos ocorreram nas funções de educação, saúde e administração. A receita corrente líquida apresenta uma tendência favorável ao atingimento da meta estabelecida. Quanto ao resultado nominal, que tem por objetivo medir a evolução da dívida fiscal líquida, observa pelos dados apresentados no demonstrativo que o resultado nominal foi de 7 milhões e 977 mil, 254 reais e 57 centavos, evidenciando um aumento na capacidade de endividamento em relação ao resultado do final do exercício anterior. O resultado primário foi também superavitário na ordem de 6 milhões, evidenciando a capacidade do município em reduzir o estoque total da sua dívida e ainda contribuir com novos investimentos. O demonstrativo de restos a pagar evidencia que o ente ao final do primeiro trimestre possui restos a pagar processados no montante de 920.944,09 reais e não processados no valor de 1.556.851,12 reais. Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aqui a análise demonstra que não foi possível apurar o percentual em face da não totalidade dos recursos do Fundeb, que aí não foi possível constatar a aplicação. as receitas de operação de crédito e alienação de imóveis são verificadas apenas no último trimestre do exercício. As ações de serviço público de saúde foi demonstrado que o valor aplicado representa 19% da receita corrente líquida, da receita resultante de imposto e transferência, desculpa. A transparência verificou-se que os dados do relatório resumido inerentes ao primeiro trimestre foram devidamente enviados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, SICONF, evidenciando o atendimento às determinações do artigo 6º inciso 2 da portaria da STN número 702 de 2014. Contudo, não foi disponibilizado ao Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde, o CIOPES, e este fato caracteriza o descumprimento da exigência contida no artigo 15 da portaria do Ministério da Saúde número 53 de 2013. Destaque-se também que não é possível verificar a publicação deste relatório no sítio da Prefeitura, vez que o mesmo encontra-se em manutenção. Também não foi constatada a sua publicação no Diário Oficial do Estado, contrariando o que dispõe o artigo 3º da resolução deste Tribunal número 89. O Ministério Público manifestou-se às folhas 45 e 46 dos autos. É o relatório, Excelência. Palavra da sua Excelência procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, a análise técnica noticia que nestes autos não foi encaminhado a LDO e, em razão disso, não foi possível apurar se as metas de resultado primário e nominal atenderam ao fixado na LDO porque ela não foi encaminhada. E também noticia a inconsistência das informações enviadas ao SIPAC e, em razão dessas inconsistências, houve a impossibilidade de aferição do cumprimento do limite de 25% com os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e o Fundeb, os 60% do Fundeb. Noticia a não publicação ou não encaminhamento dos dados ao CIOPES, mas o Ministério Público de Contas em consulta feita verificou que os dados foram enviados tardiamente no dia 5 de junho de 2017. Embora não tenha havido a publicação no Diário Oficial do Estado e no Portal de Transparência do Município. Ante exposto, propomos a notificação do atual prefeito para que observe a norma em comento e seja fixado um prazo para que as publicações omitidas sejam efetivadas, bem como o encaminhamento da LDO a este tribunal em razão do exercício estar em execução. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores dos conselheiros. Retorno, senhora senhora relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Nesse mesmo entendimento, então proponho que esta Câmara determine ao senhor Hiderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, sob pena de responsabilidade que, primeiro, envie os dados do relatório resumido do primeiro trimestre ao CIOPES conforme dispõe a portaria do Ministério da Saúde número 53 de 2013, o que já foi atendido. Segundo, mantenha disponível o sítio da Prefeitura na internet e publique os relatórios resumidos de execução orçamentária nos termos da resolução deste tribunal número 89, combinado com o artigo 8º da Lei número 12.527 de 2011, que seja inserida no sistema eleges a Lei de Diretriz Orçamentária com respectivo anexo de metas fiscais relativo ao exercício de 2017, que seja observada adoravante as obrigações previstas na resolução TCE número 89 no tocante à publicação no Diário Oficial do Estado, que seja enviado corretamente o valor da receita do Fundeb nas próximas edições da matéria e após a formalidade de estilo que arquive-se o presente processo. Essa é a minha proposta de voto, senhora. Uma questão de voto, senhor presidente. Vossa Excelência fixa prazo para o cumprimento dessa decisão? Não, não tinha proposto aqui, mas nós propomos o prazo de 15 dias. Em votação pelo conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto, talvez, até porque a maioria já está até resolvida, eu até só proporia que nós aumentássemos isso para pelo menos 30 dias. Presidente Antônio Cristóvão. É, no mesmo sentido, senhor presidente, já que esses prazos a gente está dando 30 dias também. O voto, decidiu sua unanimidade, nós temos o voto da conselheira Maria de Jesus. E, prosseguindo, ainda com a palavra que o senhor lembra de Jesus, agora com o processo 23-6-4-1. Obrigada, senhor presidente. tratos altos da apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos dados eletrônicos referentes aos processos licitatórios, dispensas e inegibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos ao portal de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Lincoln, em descumprimento da resolução TCEAC, número 97, em especial o artigo 5º de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro. Resistado e atuado o processo ou encaminhado a DAF para instrução. Na análise inicial, grupo de trabalho do Lincoln, as folhas 23 e 27, foi constatado que o gestor não remeteu ao Lincoln os dados referentes aos pregões presenciais número 2, 3 e 4, e aos contratos 1, 2, 3, 7, 19, 20 e 21. Os contratos 7, 19, 20 e 21 são do exercício de 2016. Os demais são já deste exercício de 2017. O gestor remeteu intempestivamente às informações dos pregões presenciais 5 e 6 de 2017. Ao final, a área técnica opinou pela citação ao gestor para apresentar esclarecimento nos termos do artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 38, pela inserção das informações no Lincoln e pela aplicação de multa em fato do descumprimento da norma contida no artigo 5 da Resolução TCA, que é 97 de 2015. O senhor Gedeon de Sousa Barros foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 603, de 3 de abril de 2017, porém, não apresentou defesa que é dando-se inerte. Conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões à Folha 33 dos Autos, o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de seu ilustre procurador João Zid Melo Neto à Folha 36. É o relatório, excelência. A palavra à sua excelência procurador João Zid para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Conforme o senhor viu, inicialmente foi constatado o cumprimento das normas relativas à Resolução 97 para 2015 desse Tribunal do LICOM, mas após a citação a entidade cumpriu as informações que estavam omissas. Antes posto e considerando o período de adaptação ao cumprimento da norma, este Ministério Público de Contas propõe o arquivamento do processo. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. É todo, senhora, excelência, relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, nesse mesmo entendimento, proponho que esta Câmara recomende ao gestor, senhor Gedeon de Souza Barros, prefeito do município de Paz de Castro, para que, nas próximas edições da matéria, atente-se para o envio e atualização dos dados do sistema LICOM e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É a minha proposta. Votação pelo ordem, conselheiro Antônio Maligro. Excelência, nessa mesma linha. E aí, então, rememorando o que foi conversado, o que foi dito pelo novo procurador João Isidro, esta é com relação ao LICOM. Então, uma fase de ajuste, mesmo que tardiamente, se ajustando, o tribunal tem retirado a multa e, assim sendo, eu acompanho o voto proposto pela nova conselheira. Sra. Antônio Cristal. Acompanhe, Sr. Presidente, o voto. Acompanhe, da sua sanidade, da sua vota, conselheira relatora. E continuo agora com o processo 23661. Trato os autos da apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos dados eletrônicos referentes aos processos atuais, dispensas, inigibilidade, adesanta de registros de preços e contratos ao portal de licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre Lincoln. Descumprimenta a resolução nº 97 de 2015 de responsabilidade do Sr. Ilderley Sousa Rodrigues Cordeiro, Prefeito Municipal do Cruzeiro do Sul e, solidariamente, da Sra. Josilene de Sousa Machado Fontes, presidente da Comissão Permanente de Licitação e pregoeira da Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul. A análise inicial do grupo de trabalho do Lincoln foi constatado que o gestor não remeteu ao Lincoln os dados referentes à tomada de preços nº 1, aos pregões presenciais 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, às dispensas de licitação 1, 3, 9, 10, 11 e 13, aos contratos 1 e 15 e adesão à ata de registro de preços nº 1, todos desde 16 e 17. O gestor remeteu intempestivamente ao Lincoln as informações dos pregões presenciais 1 e 2. Ao final, a área técnica opinou pela citação ao gestor e à presidente da CPL, também pregoeira, para apresentar esclarecimento nos termos do artigo 48, inciso 3, da Lei Complementar Estadual nº 38, pela inserção das informações no Lincoln e pela aplicação de multa em face do descumprimento da norma contida no artigo 5º da Resolução 97. Os senhores Ederlei, Sousa Rodrigues Cordeiro e Josilene de Sousa Machado foram devidamente citados por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 615, de 20 de abril de 2017. Porém, não apresentaram defesa, que é dando-se inértices, conforme se depreende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões à Folha 34. Em consulta ao Sistema Lincoln verificou-se que, após a finalização do relatório técnico, parte dos procedimentos licitatórios, notadamente a tomada de preços nº 1 e os pregões presenciais 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 foram inseridos intempestivamente no sistema. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça às Folhas 37. É o relatório, Sérgio. A palavra à Sra. Sereza, Procurador Jusído para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, nesse caso, também trata-se do Licô, só que, após a citação, a origem supriu apenas parte das omissões. Então, não tendo cumprido integralmente a norma, restando ainda pendências a serem inseridas no sistema, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa tanto ao senhor Iderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito, como à senhora Jocilene de Souza Machado Fontes Pregoeira, sem prejuízo da notificação da origem, para que Doravante cumpra integralmente todas as disposições da referida norma. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Retorno à sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, diante do exposto, proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Iderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, e solidariamente à senhora Josilene de Souza Machado Fontes, presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 3.570,00. Nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, em face do descumprimento do artigo 5º da Resolução TCA, nº 97, 2015. Notifique o gestor, senhor Iderlei de Souza Rodrigues Cordeiro, e a presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira, senhora Josilene de Souza Machado Fontes, para que cumpra as normas estabelecidas na Resolução TCA, nº 97, sobre pena de responsabilidade. E, após as formalidades, arquive-se os autos. É minha proposta de voto, senhoras. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu acompanho o voto aqui proposto, mas, adiantando aquilo que nós estamos falando, com relação à Resolução 97, e aqui na Câmara nós estamos discutindo, já houve, inclusive, uma discussão, e eu queria aqui levantar isso, que, a partir das informações de julho, mesmo que tardiamente colocadas, já não suprirá a multa. Por quê? Porque a ideia é, inicialmente, se tem informação. Mas o LICOM é para que haja transparência e facilite a concorrência. Então, o gestor, ele, se perceber que nós deixamos de aplicar a multa, se mesmo tardiamente o LICOM for alimentado, todas as informações são colocadas no LICOM a destempo. Então, a partir de julho, eu já estou propondo a multa, mesmo para que, intempestivamente, esteja colocada. Então, neste primeiro semestre, eu estou entendendo que os gestores estão chegando, eles estão colocando tardiamente, mas estão aprendendo a colocar. Porque, se não, até carta-convite. Não adianta eu colocar uma carta-convite no LICOM após a abertura. Eu não trouxe a transparência. Então, a partir de julho, eu já estou propondo, mesmo que intempestivamente alimentado, a manutenção da multa. Excelência, me permite uma questão de ordem? Não com relação a essa última colocação, eu louvo a Vossa Excelência pela iniciativa e acho bastante procedente, até porque o LICOM está sendo utilizado tanto pelos licitantes, quanto pelos direcionados, Ministério Público, todo mundo se utiliza dessa ferramenta que se mostrou de excepcional utilidade. É com relação à multa aplicada. Segundo a proposta da conselheira relatora, a multa é solidária. Sendo solidária, qualquer um que paga está satisfeito. Seria uma multa de R$ 3.570,00. E a proposta do Ministério Público seria a multa a ambos, cada um com R$ 3.570,00. É só para esse esclarecimento, porque é isso que está sendo votado aqui. Obrigado, Excelência. Então, eu esclareço que a multa é a cada um. Muito bem. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho relatora, a multa a cada um. Relatora do Instituto Nacional da Administração da Conselheira, relatora, que continua agora com o processo 23.698. Obrigada, Excelência. Não trato os atos da apuração de responsabilidade, com vistas a verificar o cumprimento da resolução TCEAC nº 101, de 2016, que dispõe sobre as providências a serem adotadas em razão da transmissão de cargo a novos gestores públicos municipais por parte da Câmara Municipal de Marechal Tomaturgo, de responsabilidade do Sr. Silvano Queiroz da Silva, presidente. A situação de descumprimento foi noticiada pela DAFO, à presidência, em 6 de março de 2017. O processo foi autuado em 24 de abril e encaminhado para a instrução, sendo a análise técnica realizada pela 2ª Inspetoria de Controlo Externo, concluindo pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que no interregno da CI emitida pela DAFO à presidência e a instrução do processo, o gestor cumpriu as determinações contidas na resolução 101. O Ministério Público de Contas manifestou-se em pronunciamento da lágrima do Sr. Procurador Sérgio Cunha Mendonça, as Folhas 12. É o relatório, Excelência. A palavra à Sua Excelência, procurador João Zílio, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, inicialmente constatou-se o descumprimento da norma, mas antes do Tribunal tomar qualquer providência, o gestor supriu a omissão, cumprindo as disposições. Então, para ser ministerial, é pelo simples arquivamento do processo. Este é o parecido à lágrima do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Retorna a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, Excelência. Essa também é a minha proposta de voto pelo arquivamento dos autos. Votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho, Excelência. Conselheiro Antônio Cristal. Acompanho o voto. Acompanho o voto. 2017, que autoriza o Poder Executivo a reduzir os juros e multas e a conceder o parcelamento de créditos, débitos de IPTU, publicado no Diário Oficial do Estado, número 11, 1998, de 17 de fevereiro de 2017. O processo foi autuado e encaminhado a DAF para análise, que considerou que os efeitos da referida medida provisória caracterizariam renúncia de receita e, ao final, optou pela citação do gestor para comprovar a observância dos requisitos e condições exigidas nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro foi devidamente citado por meio do Diário Oficial do Diário Eletrônico de Contas, número 609, de 11 de abril de 2017, que foi republicada por incorreção no Diário número 610, porém, não apresentou defesa que é dando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões a sua dos 26. A medida provisória número 3 foi convertida na Lei número 746, de 24 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado, número 12039, de 26 de abril de 2017. O Ministério Público de Contas se manifestou por meio de seu ilícito procurador João Isidro de Melo Neto, às folhas 29 a 31. É o relatório, Excelência. Palavra, Sua Excelência, ao procurador João Isidro, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, o processo teve origem por comunicação da diretora da DAF ante a publicação da medida provisória noticiada e levantando a hipótese de eventual renúncia de receita. Bem analisado o processo, o Ministério Público de Contas entende que a norma questionada atende plenamente à legislação atinente à matéria. Na verdade, trata-se de um expediente corriqueiro de utilização pela administração pública em épocas em que a sazonalidade da receita causa alguma dificuldade ao ente público. Então, ele propõe, mediante certas condições, a redução ou até mesmo a totalidade das multas e dos juros, sem prejuízo do débito e da correção monetária. Então, nesse sentido, e aqui as hipóteses estão bem explícitas na norma, proporcional, de acordo com a opção de pagamento escolhida pelo contribuinte, o Ministério Público de Contas não encontrou nenhuma dissonância com relação à legislação de regência da matéria, razão pela qual opina pela legalidade do ato e pelo arquivamento neste tribunal. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Detorna a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, excelência. Também este foi o nosso entendimento, que, em tese, o objetivo da ação é estimular a arrecadação para fortalecer as finanças do município, que tal medida está anistiando limitadamente, total ou parcial, apenas as sanções decorrentes da inadimplência, não se caracterizando renúncia de receita, conforme prevê o parágrafo 1º, artigo 14 da LRF, os acréscimos legais, juros e multas incidentes sobre o valor principal não têm natureza tributária. Assim, proponho que esta Câmara determine a DARF para que, adoravante, acompanhe o cumprimento das condições estabelecidas na Lei nº 746, de 24 de abril de 2017, do município de Cruzeiro do Sul, e, após as formalidades, o arquivamento dos autos. É a minha proposta. Em votação, pela ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, é essa mesma linha, e, inclusive, a renúncia de receita, ela tem que ser coberta por diminuição de despesa. E isso, ao final do exercício, será visto. No caso específico, não era uma receita colocada dentro do orçamento, porque é pagamentos anteriores, dívidas existentes e tal, então está perfeito, está correto a colocação. E, assim, o acompanhamento da DARF foi mais para observar o conjunto da obra ao final do exercício, e eu acompanho o entendimento. Acelerador de Cristóvão. Acompanho o voto. Então, me acompanho para a instituição da unidade e o estreito do voto da conselheira relatora, que continua agora com o processo 18341. Excelência, agora tratando os processos de aposentadorias, eu vou relatar todos em bloco. Consiga, Excelência. Então, como já disse, todos os processos, tratos de aposentadoria de servidores e servidoras do Estado, tendo apenas... o processo de número 60 da pauta, que é reserva remunerada de militar. Isso, o processo 60, 61 e 62, da pauta que trata de reforma. Todos eles foram bem analisados pela 4GCE e receberam o parecer do Ministério Público. É o relatório, Excelência. Passa a palavra ao Sr. Excelência, o procurador Júlio, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pelo registro da matéria neste âmbito, com algumas considerações. No primeiro processo, 18341, da servidora Maria Zilma Nascimento de Souza, apurou-se que o enquadramento na letra J, por ocasião da edição do ato de aposentadoria, deveria ter ocorrido na letra I. Em razão disso, também pede a notificação da servidora para as providências que entenderam adotar, uma vez que, com a 274, a edição da 274, a lei 274, esse enquadramento foi corrigido. E com relação aos processos 16, 017, e 14 e 722, é aquele problema do cálculo da proporção que já foi noticiado aqui em outros processos julgados já nesta sessão. Não causou prejuízo, porque, mesmo assim, o valor está abaixo da remuneração do cargo efetivo do servidor por ocasião da aposentadoria. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Retorno a sua excelência, relatório para a sua volta. Obrigada, excelência. Então, todos os processos, eu proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria voluntária, concedendo-lhe o competente registro. Encaminhe cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências. notifique os servidores e servidoras para tomar conhecimento desta decisão. E, apenas no processo 14.858, que é o número 54 da pauta, eu acrescento a notificação ao senhor João Talmaturgo Neto, secretário de Estado de Extensão Florestal e Produção Familiar, SEAPROF, para que alimente de forma mais diligente o sistema turmalina com todas as informações funcionais dos servidores, em especial aquelas ligadas à sua evolução funcional. E, por fim, o arquivamento dos autos após a formalidade de estilo. São as minhas propostas de voto. Em votação pela conselheira Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. A senhora Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, e decidiu a unanimidade no extremo voto da conselheira relatora. Encerrada a pauta de processo, eu, não havendo expediente a ser lido, eu passo as comunicações e faculto a palavra à sua excelência procurador, João Isidro. O que é da comunicação, excelência? Pela ordem, o conselheiro Antônio Malheiro. A senhora queria cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Só cumprimentar a todos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Só cumprimentar a todos, e nada... Agradecendo também, da mesma forma, quero desejar um bom fim de semana hoje, amanhã tem sessão outra vez, e declaro encerrada a apresentação e convoco outra para dia e hora regimental. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto